Galera! Hoje estamos com mais um vídeo, galera! Desculpa se eu falei muito alto. Se vocês tiverem fone de ouvido, abaixem aí, tá? Então, galera, voltamos com a ilha. O jogo... Temos uma ilha e temos que... Eu não entendi o objetivo desse jogo. Mas no último episódio terminamos a cabaninha na... Ana? Acho que era a Elza. Se vocês não viram o último episódio na ilha, vai estar nos cards aqui do lado. Então, vamos continuar a nossa jornada. Agora só falta nós ajudarmos o Mickey. Esse é fofinho. Esse ratinho fofinho. Então, vamos ajudar o Mickey, né, gente? Então, agora o que o Mickey vai fazer... Ele vendeu coisa. Ótimo! Agora só para eu agir mais uma coisinha. E outra... Então, se embora, galera, já deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos lá, gente! Então, qual a gente escolhe? Vou de Pluto. O Pluto a gente nunca jogou com ele, né? Ou já jogamos no último episódio? Nem eu se lembro, gente. E faz uma ou duas semanas que já passou o vídeo de Disney. Mas simbora, simbora. Pluto é tão bonitinho. Gente, deixa like para ele. Deixa. Olha que fofinho, gente. Deixa like para ele, vamos. E Pluto, pode dar seu super para a gente? Obrigada. É, pegou o ossinho, né? Faz de novo aquilo. Então, obrigada se você fazer de novo, Pluto. Galera, também já ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo do nosso canal. Então, simbora. Piu! Vai, Plutinho! Isso! Vamos! 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 Quero ver mais animação. Fica aí girando com as olheirinhas para cima. Orelhas. Orelhinha? Fala. Espero que seja assim. Vamos! GAME! 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 Pau Gente Isso tudo nos ajuda Conseguimos passar Beleza Vida infinita 14 minutos Legal Vamos Ai, obrigado Obrigado pelos coraçãozinhos Agora precisa ajudar o Mickey Como que eu ia dizendo Vamos agora ajudar o Mickey E vamos, né gente Vamos Toma o meu dinheiro aí e se embora Ai, bonitinho Mickey Olhada sobre as águas Agora o Mickey só falta ali Fermi Ah, gente Que fofura Ai, que bonitinho Tira Ai, que bonitinho Tira Ai, que bonitinho Vamos 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 Vamos, vamos simbora 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 Simbora, tamo lá Vamos Ah, vou com o Vamos Vamos Oh, essa é a novidade Sim, salabi Que legal Que legal Nossa, que legal Bom de bomba Bom de bombinha Bom de bombinha Isso Vai explodir Vai explodir Isso, isso e mais isso Não precisava Não precisava da foto Não, tá Minha Minha Ganhamos Dancinha Dancinha Nave E Torinha Ganhamos Ganhamos Bonita Ganhamos Muito bem Ganhamos 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 E vamos desbloquear Lulub Lulub Aonde que eu tirei Lulub 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 no bairro aí não sei falar o nome dele então vamos lá galera eu coloquei só no ódio vamos lá vamos ajudar a gente ó e era para ajudar a elza a frozen de onde que eu tirei elza eu uso gente mas agora precisamos ajudar a ano depois agora vamos colar a lumi era no bairro acho que tá assim que tá escrito gente vai simbora explodiu pau vamos vamos ver que eu quero ver seu super aí vamos ver seu super agora vamos lá que a gente olha ele tá com fogo no rabo eu com suas péssimas piadinhas gente porque vamos lá galera então vamos embora vamos lá isso isso vamos lá minha gente eu vou chamar de lâmia lúbio que é lúbia e lúbia e lúbia e lúbia e lúbia e lúbia e aí galera eu recomendo se vocês querem mais vídeo de lúbia então se bora continuar então se bora continuar bom isso vamos ae conseguimos então passamos de fase então se bora gente passamos de fase vamos terminar de ajudar a onda anda gente anda gente você só vai olhar isso daí eu desisto eu desisto de ajudar a peraí não peraí sério isso é de nós ter uma jornada bem grande para ajudar a onda hein mas então galera esse foi o vídeo essa ilha tem um monte de outros lugares para gente explorar ainda temos que ajudar o lúbia ainda temos que ajudar o lúbia finalmente falei o nome é certo mas eu prefiro chamar o de lúbia então galera esse foi o vídeo a gente nem deu um oi para a vida oi oi baleia foda para trocar o personagem eu não sabia então galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram deixa o like ainda tem um monte para coisas de descobrir ainda nessa terra que mágica na disney espero que vocês tenham gostado gostado deixa o like tchau até o próximo vídeo tchau tchau